E aí galera, beleza pura? Começando mais um vídeo aqui no canal da Rytork, tudo sobre carros e mecânica A oficina mais tecnológica e mais monstruosa do Brasil, hein? O negócio tá ficando bom, hein? Lembra que eu falei pra vocês dessa parte central aqui? Lembra que eu falei que a gente tava com um projetinho aqui pro meio da oficina? Vocês querem entender o que vai ser? Deixa eu mostrar, vamos lá! Continuando com as obras, a preparação, tudo ali, acesso pro lounge, recepção, área pra consultor técnico A doca de recebimento dos veículos, inspeção inicial e depois um acesso a esse pátio de 1.300 metros quadrados Com mais de 22 elevadores, galera! Tem elevador que não acaba mais, já tem até cliente aí, ó! Já tem Lexus na área! É, tem Lexus na área, pessoal! É, meu amigo, é grande, hein? É grande! Tá vendo aqui no meio da oficina? No meio da oficina vão ficar aqui esses dois boxes pra diagnóstico mais avançado A gente vai preparar também ali, vai ser uma divisória feita com armários, aqueles armários bem legais E atrás desses armários nós temos acesso a nossa super área de undercar, né? O que é undercar? É a parte de comum, onde todos os pneus, rodas serão direcionados Pra receber aí um balanceamento de super, super qualidade, né? Essa rampa que vocês estão vendo, essa belíssima... É uma rampa não, é um elevador, né? Permite uma ergonomia fantástica Nada do mecânico ficar trabalhando curvado e tudo mais não Tá aqui, ele vai ter um acesso bacana Se ele precisar de ver mais alguma coisa, acessar, rodar, girar as rodas Lembre-se que eu tenho mais um elevador aqui dentro, ó Essa parte central também é pantográfica Então eu consigo subir o carro e colocar em uma posição ainda melhor pra inspeção É, e olha só essa balanceadora aqui Olha a nossa balanceadora Galera, vocês não tem noção do que tem aqui de tecnologia Pra entregar aí, ó O melhor, viu? O melhor E o melhor, falando aí, continua Aquele elevador ali no fundo, tem mais vagas aqui, pessoal Calma, tem a nossa inspeção ali Tem a inspeção completa que vai ser montada Dinamômetro de hub Deixa eu aproximar a tela aqui pra vocês verem, ó Esse dinamômetro aí, tá vendo esse elevador que tá no chão aí? Tá vendo esse bichão? Pois é, esse elevador aí vai ficar praticamente à disposição Do dinamômetro de hub ali, né? Aquele bichão ali, tá bom? Tá ficando bom, tá ficando legal Tá ficando bonito Mas a beleza Toda a estrutura A estrutura não é nada sem uma filosofia Sem uma cultura, né? De realmente buscar atender o cliente da melhor maneira possível Entregar pra ele o que há de melhor Senão não adianta Não adianta Pode colocar dinheiro Montar a estrutura bonita Se não tiver Respeito ao cliente Não adianta, tá? Então Se liguem Porque aqui a gente vai unificar Esses pontos aí, tá bom? A galera tava fazendo uma live, né? Tava conversando com o pessoal Do seguinte Muita gente tem carro de outras marcas Que não sejam Honda Toyota E, né? E Lexus Mas gostariam de passar os seus carros aqui Nessa inspeção Técnica que a gente vai ter A gente vai ter uma linha de inspeção muito completa Onde a gente pode fazer um raio-x da situação do seu carro E eu fiquei pensando Puxa vida Não é justo Com tanta gente que me segue há tantos anos Eu simplesmente Falar não Eu não atendo Não A gente vai ter Sim, pelo menos a inspeção Pelo menos o raio-x Você vai poder passar Que é um grande diferencial dessa unidade Então você vai passar Pode fazer o raio-x A gente passa pra você um relatório De como tá o seu carro E você pode A gente pode direcionar você Pra uma de nossas unidades Se você for aqui de São Paulo Tem várias unidades de São Paulo No interior de São Paulo Que você pode levar o seu carro Ou também Com o relatório em mão Você pode levar Numa outra oficina De confiança Que você já tenha há mais tempo Sem problema algum Mas que a gente vai passar Aquele pente fino Top pra você Sabe? Aquele realmente Aquela inspeção bacana Nada de achismos Inspeção visual Mas também com Ali a chancela De um equipamento De precisão Pra poder fazer uma análise A gente vai ter aqui Muita coisa bacana Tem coisa que não dá pra mostrar ainda Tem coisa que ainda não dá Tá? Mas olha Tá ficando legal Tá ficando legal E eu quero muito poder Que você Que é entusiasta Gosta de cuidar do seu carro Não é um Honda ou Toyota Mas quer passar na linha de inspeção A gente vai criar esse produto Pra vocês Tá bom? Você passa com o carro Relatório completo Completo Bem detalhado Fotografado Impresso Todos os testes Pra que você possa então Levar o seu carro Pra poder fazer De repente aí Uma manutenção E dependendo do tipo De revisão Se for aquelas revisões Mais simples E você já tiver De repente ali Sei lá Aí eu já estou estudando Outro ponto aí Mas por enquanto Pelo menos a linha de inspeção Beleza? Ficou bonito? Não ficou? Ficou? É Eu nunca imaginei Que eu ia ter essas coisas Assim Desse jeito Sabe? É uma coisa muito Muito legal É uma experiência fantástica Que eu estou tendo Uma emoção muito grande Porque eu vou poder realmente Mostrar não só A nossa qualidade De serviços A nossa preocupação Com o cliente Mas também Ter um espaço Onde eu posso integrar Tudo isso E colocar tudo isso À disposição do cliente Pra que ele possa Realmente experimentar O melhor da manutenção automotiva Tá? Ah! Hã? Ah! O espaço VIP É Sabe o que é Uma sala VIP De aeroporto? Sabe aqueles Lounge de aeroporto Onde você entra Com a minha vontade Senta É Internet Café Água Biscoito Bolo Pão de queijo Salgadinho Tudo isso Até um chopin Vai ter Se você não for Motorista da rodada É A gente vai ter Um loungezinho Pra você aqui Não, não Não tem maquininha Pra você poder Pôr cartãozinho Nada disso não Nada de Nada de maquininha Nada de vender Chefe Você já é Meu cliente Seja bem-vindo Chefe Vem pra cá Enquanto a gente Cuida do seu carro Faz a revisão Você vai ali em cima Degusta um cafezinho Bacana Né? O nosso lounge Vai ficar Pra um segundo momento Né? Eu já quero inaugurar Logo a parte De atendimento Aos carros Mas o lounge Logo logo Entra em operação Talvez no máximo Até o início Do ano que vem A gente vai estar Fazendo melhor Se é pra fazer Meia boca É melhor nem fazer Eu prefiro Caprichar No momento Na estrutura Lá de cima Que é o restaurante Da equipe Da galera Restaurante de todos Que vão trabalhar Aqui com a gente Eu preciso primeiro Preocupar com a saúde Com a qualidade Dos colaboradores Da equipe E aí Tudo bem Eles estando bem Tudo bacana Aí a gente Foca Lá na outra parte Beleza? É isso aí Até mais Tchau Tchau